e agora vamos colocar ele aqui de novo vou pôr mais uma aqui para adiantar Ah eu vou por eu vou fazer a você já fez tá bom nossa vai precisar de mais então é isso tá tá lerdo assim tá fornecendo 33 por cento só de energia precisa fazer uma placa solar fazer uma pequena para liberar a receita da grande que eu faço eu tenho as coisas aqui que vou colocar aqui a bateria e painel solar agora vai dar para fazer uma máquina para coletar aquele quartzo que como tá tudo bem pertinho aqui você gosta isso coloca tudo em cima do outro você quer a minha companhia vai ter que se acostumar com isso eu tinha escolhido se a agência me escolheu é porque eles gostam do meu trabalho quando chega aqui é quem tá aí din dinho Forever Young Forever Young só dá deixa né agora você vai sentir que vai aumentar Energizer já deu 100 por 100 suficiente cimento não fiz o cimento puta que burrice põe mais um painel a cá perto do Cuebre comece a terra formar o planeta com fertilizante fertilizante aqui já estamos avançando quarto também tem que ter a forja né eu tenho um forja cá e uma forja aí forja cá muito engraçado cara manja manja rola mais nada aqui viu ai lógico não escolhi o que tem que fazer burro é nem sei por que que eu tô falando é animal tô olhando o painel aqui aonde é que eu posso pôr essa forja um lugar muito estratégico tá excelente isso aqui ó agora tem refinador cobalto urânio e produz concreto basáltico é ele que eu usei para fazer o Kowalski Kowalski coloco o triturador aqui minerara do coembre aí passa na forja é forja viu a coelha aqui essa da cocina cá cobre a gente precisa tá acabando de ser produzido você já colocou uma máquina aí já excelente aí eu tá passando a esteira quando passar no caixa eletrônica é só passar o cartão aí precisa do que do fiambre opa ó mas que eu fomentei produtor de peças olha só aqui ó a máquina está parada por que que a máquina está parada pode me explicar para de tá porteira conosco é concluir a terraformação ó quem foi que disse que não ia dar conta de terraformar esse planeta exausto pedir para fazer cabo chapas de ferro meu chapa aí já põe aqui dentro desse caixote e agora deu certo vamos ver se tá indo lá para dentro e isso a fábrica de fio de cobre tá todo vapor beleza ver como é que tá o Kowalski cara agora vai precisar do mineiro de enxobre tem ainda tem 12 comigo eu preciso para fazer filtro é só tem esse que tá com você nas caixas aí não tem não que dentro da casa tem 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 eu tô montando outra casa de máquinas aqui para não precisar correr do outro lado do planeta para fazer o bagulho o quimbre o embro do dom barra de ferro aí faça uma bateria padrão quando equipado aumenta a capacidade da bateria para permitir mais tempo antes de ficar sem energia só colocar ali na mochiles então aí ó já passou para 170 de energize aqui já tem bastante Kowalski fazer mais um painel solar aqui perto aqui parou tudo por quê Ah porque tá lotado exausto aqui tem que ver o que que ele faz é quarto isso aqui quarto faz o que faz vidro vou mandar para fazer vidro não é sílica sai sílica aqui você manda fazer vidro aí eu tô mandando fazer vidro então na máquina porque aí depois a gente pode pegar a sílica em cima e o vidro tá fazendo vidro então na máquina Magavilha Magavilha agora eu vou por essa outra máquina aqui ó que a área fertilizada tem que ter água né mas se você colocar muita divisa para água aí ela perde a força essa aqui tá boa para esses dois para ligar outra coisa já atrapalha ela vou fazer outra bomba consegue fazer outra bomba eu tô eu consigo mas vai todo o material tá virando já uma indústria e comércio aqui exato já podemos abrir aqui uma casa de eletrodomésticos casa de ferreira e espeto faz a bomba Zé Bora bomba bomba a tem que pôr um bagulho na frente Fernando o que quando você fizer a bagaça dela coça o container é você faz um container na frente para poder sim aqui eu tô fazendo outra coisa para outro lado cadê não perde tempo aí vamos primeiro fazer a uma coisa lá já fiz o bagulho aqui ó só ligar a bomba Zé bomba 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 deixa que eu faço essa esteira aí agora já tem uma Zé o buceta agora faz a bomba ah e aonde você quer que faz faz aí no lugar que você acha melhor aí já para você poder participar não é da água Zé a bomba animal é na água você vai fazer o que com ela o fertilizante a torre ah então pode pôr aqui puxar lá para frente porque a torre fertiliza uma área muito grande se pôr perto da água perde espalces cadê o bagulho vai ter que vai ter que levar a levar o cano até os tubos tubulações pronto off your house você já tem o material aí para fazer ela serve essa aqui não muito perto Zé tem que fazer muito perto você falou longe olá tá longe da puta que pariu lá longe é lá em cima do morro ó nossa como é que vai levar o cano vai que eu vou com o cano atrás lá em cima do morro isso no alto daquele morro tem certeza lá em cima vem para cá ó aí ó faz aqui mais ou menos aqui ó aí tem que fazer o viveiro pera aí que eu vou fazer a Manguíra coloca um registro é só você pôr o registro no meio que ele encaixa não quero eu não me manda você quer você quer você quer você quer você já tem lei não né o que que você quer a estufa que estufa tem que fazer isso vai lá então faz ali coisa que você não tá fazendo nada você fica querendo fazer tudo só lamenta só para falar lá na nave mãe que eu não fiz nada claro a viga é o que é chapa de ferro e barra de ferro é então mas é que ela é chatinha porque eu você usa muita tela para fazer um computador Nossa já tá acabando as coisas meu Deus nem sei o que que eu vou fazer o que que eu ia fazer se não tiver cobre tem que buscar lá na fronte fornecendo 66% de 150 de demanda porque só 66 é uma bomba só para cá ué Ah é porque tem dois aparelhos lá para ficar 100% teria que fazer outra bomba né você tá esquecendo de fazer o container para armazenar o negócio tanto do do vidro quanto do da borracha não fizer cinco tá produzindo pouco aqui em barra hein tá cheio o container lá ó Ah é mesmo tendo container é mané Nossa por isso que eu mudei para chapa Puta que aí eu mudei para você voltou lá né eu eu voltei para barra de ferro tá mas a gente vai juntar os dois e aí vai ficar bom agora cadernos cadernos cabo faz com lingote de cobre e eu não tenho mais cobre vê se tem cobre essa máquina de montagem onde é que eu ponho ela tem que fazer um sistema se você tivesse feito o bagulho tudo certinho um longe do outro aí você ia ter que dividir aqui por um do lado do outro para depois vir e juntar na frente mas eu jogo bagunçado é aqui né sai da do produtor e entra na máquina de divisão né mas só que tem que ser dois produtor tem que fazer outra linha de produção aqui ó sai desse aqui daqui da onde que eu não tô te vendo aqui ó máquina de mineração avançada tem que fazer outra aqui depois fazer outro produtor de peça não dá para dividir não daqui dá para dividir também tá uma bagunça estranha aqui não tem nada bagunçado onde é que você vai me explica não pode só me explica como é que põe onde é que eu posso por aqui saindo daqui não é não vai sair daí divisor de transportador pega itens de um único e os envias entre três outros transportadores põe ele aqui ó virado com a parte eu vou ter que eu vou ter que fazer mais duas placas de circuito virar aqui ó eu vou mexendo aí que eu vou fazer a placa de circuito oxe já tá verde a grama tem árvores já nasceu árvore um monte aí olha aqui um pé de manga olha o abacateiro lá perto do cobre tá vendo aonde a sementeira mandou fernando chavusca viu chavusca inventário cheio é isso que dá o cara trabalhador brasileiro é mas é porque a gente tá esquecendo de fazer armário também né não a gente não a gente secreto aqui ó fazer um armário aqui ó separar de meu tô na mesa de trabalho está me jogando para longe beleza vamos lá onde é que é que você quer que faz a beleza árvore flutuou para você ver fernando o que que você fez aqui o que que eu fiz olha tinha um negócio de quartzo lá do lado esquerdo e um negócio de ferro do lado direito você juntou o ferro com o quartzo com o negócio de planta é isso lugar só olha o tamanho desse planeta mas eu quero que fique tudo aqui só me dá um minuto eu tenho que fazer o que aqui é um divisor tá mas não vai dar para o vídeo tem que quebrar só o bagulho do meio aqui ó porque tá isso tira esse pedacinho isso põe o bagulho vídeo de divisão aqui mas a saída a entrada para que lado a entrada onde eu tô aqui ó mas é do lado né é para sair de lado né vai poupar onde tem certeza não vai dar certo isso já tá tudo bagunçado aqui é só ver o que que exatamente o lugar aonde que é para pôr o negócio tá vendo o drone coloca ele aqui vão ter que pôr esse divisor aqui ó pegando da forja aí ele vai dividir vai ter que fazer outro produtor de peça e pôr do ladinho desse aqui aí para fazer o outro boca do bagulho aí as duas bocas liga naquele produtor que você tá pensando de fazer lá entendi vou tirar essa esteira e vou tirar esse transporte esse divisor e esse que tá na esteira vai ficar entrando de todo jeito a corta aí pode cortar esteira já eu vou destruir esse divisor aqui então da forja ele vai para o divisor eu vou fazer o divisor aqui fazer dois armários aqui na grama temos grama agora a gente aí tá entrando o ferro deixa o ferro entrar não esquece de respirar não tá que pariu monte dessa grama verde não resolve nada a atmosfera agora tá com 4,6 por cento nossa excelente falta só 90 e nasceu árvore na puta que pariu e o bagulho vem vindo lá Fernando ó tem que desmontar essa turbina aqui ó e nem vai precisar mais dela não nossa senhora bagulho está fazendo Jesus Cristo faz um produtor de peça aí por favor nossa peidei dentro do macacão de novo e vai subir para dentro do capacete tá tudo verde aqui faz rapidinho rapidinho produtor de peça para mim pera aí não é assim também não é assim você não tá acostumado pensando que é padarosca bora que um dois três quatro ele escolhe um lugar aí que da sua preferência você que vai fazer em não fica reclamando não faz aí não faz do outro lado mudar o negócio não vai ter que pôr muito para lá vixi onda onda olha já tirou o negócio até então vai tirar isso aqui né é tira esse aqui você quer que põe o divisor ó coloca ele aqui perto aqui ó muito lado meio de lado um tanto que dá só para fazer a curvinha aqui ó é vai ficar meio apertado já vem a onda nossa negócio fez sozinho me jogou lá para cima ficou horrível você apertou o bagulho a olhando de cima de cima não tá tão apertado assim não olha o tamanho do planeta porque que tem que tá tudo aí juntinho é porque ali eu sou é a central central do Brasil né e olha o tamanho do planeta ainda que tem para terra formar fora a ilha nossa bora vamos fechar isso aqui aí agora a gente põe a forja mas aqui ó produce la fuerza vai que eu já tô com a esteira para botar agora outra esteira vai pegar em cima das plantas exato coloca agora coloca o bagulho aqui ó vai ter que demolir a outra esteira não vai ter jeito aí agora o que é a a saída onde é que tá entrada porque se eu não pôs a entrada virada para a saída da forja a boca eu pensei nisso eu sou mas não fez aí ó você tirou o negócio ué faz tudo cagado tá bom agora sai dessa daí de lado e vai para esse lado aí isso aí desse lado aqui aí tá fabricando alguma coisa já chapa chapa então desse lado aqui é barra de ferro deixa eu ver se eu faço um outro container aqui para poder transferir essa bagaça aqui a lá Fernando aí ele vai ó é mas vamos ajudar que senão vai demorar para cacete é que eu tô ajudando a tirar as coisas aqui desse pronto isso aqui já não tem mais nada acabou tá tudo tá tudo indo para lá então pode destruir isso então aqui eu vou fazer a máquina aí nossa ela é gigante aí vem uma parte que vem para cá e a outra parte eu cacete meu Deus ai estou entrando aqui ó lá já produziu uma nossa ficou gigante negócio legal olha ele funcionando lá que maravilha o braço biônico pegando pega junta lá pecita e coloca nele a cocita dela coisa e só finge né que eu não vi nada na mão dele eu também não beleza Zé me voe agora a hora ficou legal isso aí gostei ficou maneirístico mas é um puta caminho é bye bye hasta la vista hasta la vista baby é o teleporte lá do Spock é a nave me chamou tive que ir imediatamente bom câmbio desligo até a próxima transmissión beijo na bunda até segunda e até valeu tiozinho valeu Fernandeiras